Hoje, meu filho, hoje a gente vai construir uma farmzinha de baiacu. Eu já tenho tudo planejado aqui, ó, tudo articulado. Eu já tô até com a minha roupinha de mergulhador aqui, ó, a minha roupinha de verão. Com as minhas chinelinhas ali, grins, que tu tava com inveja. Muito bom. Aí, eu tenho até o lugar. Cara, eu já vou direto, jovem. Eu não quero enrolação aqui, porque senão eu vou ficar louco. Vou separar os blocos de construção aqui. Eu vou usar um negócio que eu tenho farm e eu nunca usei. Eu não sei porquê, que são os blocos de prismarinho. Ó, eu vou pegar uma sugar box aqui, ó. Vamos passar lá no Nether. Ó, caminho. É bem de boa, é bem pertinho aqui, ó. Vou até sem voar. Só deixar os bichos nascer ali. Tá, eu acho que já tá bom. Ah, eu não me lembro quais blocos. Cara, vamos olhar por base nessa construção aqui, porque eu não me lembro mesmo. Tem esse bloco escuro, tem esse daqui e tem as luzinhas aqui também. Cara, eu já gastei todos os charges que tinha aqui. É que eu nunca deixei essa farm render muito, né? Mas ela rende bastante, até. Mas é impressionante como come, cara. Nossa! Hum, tá aqui, ó. Coordenada é... Vai pra mim aí na 428 e menos 531. É bem aqui, ó. Vamos separar o lugar aqui. Mas depois eu vou ter que quebrar esses bambus aqui. Só tô fazendo uma marcação. Basicamente, essa farmzinha vai render peixe palhaço, peixe tropical no caso, e baiacu. Mas isso aí depende do bioma. Aqui, nesse bioma, deixa eu ver qual que é. É o Warm Ocean, se não me engano. A taxa de spawn de mob nessa farm, ela varia de acordo com o bioma. Como aqui é o Warm Ocean, só vai nascer dois peixes, que é o peixe tropical e o baiacu. Vai nascer um pouquinho de bonimil, que eu acho que vem dos peixes que morrem. Mas o que eu quero é justamente o baiacu. E esse aqui é o bioma que, por sorte, é o que mais nasce. Eu escolhi justamente esse lugarzinho aqui, que é conveniente pra mim. É bem perto da minha base, perto da Mob Trap ali. Pra começar a construir esse negócio, véi. Aqui nessa coordenada que eu marquei, exatamente aqui no centro. Vamos descer três blocos e vou colocar um bloco de apoio. Que no caso vai ser o Andami mesmo. Aí a gente vai começar a construir esse negócio aí. Vai ter uma plataforminha. Pode ser de prismarinho normal. Aqui nesse centro, a gente vai construir uma plataforma de 17 por 15. Pega esses blocos aqui, ó. Cadê? Onde é que tu tá? Eu jurei que fosse um afogado, meu Deus do céu. Pega esses blocos de prismarinho aqui, ó. Esse aqui, ó, que eu tô espalhando. E faz uma plataforma de 15 por 17 pra mim aí. Daí esse redstone aqui você vai manter? Sim. Isso aí é pra eu fazer uma ligação. Terminar a plataforma aqui. Daí eu vou ver se tá tudo certinho. Cara, a gente comeu todos os blocos já, véi. Como é que pode? É um bloquinho de construção aqui e um de redstone. Acho que é a mesma coisa nesse cantinho aqui. Tem umas farms assim que eu não tenho muita paciência de tentar fazer. Porque é muito específico. Tipo essas aqui. Essa aqui, ela é simples no conceito e no funcionamento. Mas pra construir ela é um pouco chato. Porque tu tem que fazer no oceano no nível certo. Ah, Guilins. Eu esqueci de um negócio meio fundamental pra farm aqui. Eu esqueci dos blocos de magma. Eu não sei se eu tenho mais. Cara, eu acho que na real, Guilins. Vamos ter que ir lá buscar, véi. É, Guilins. Eu não tenho nada, cara. É impressionante. Eu tenho 31. Ó, 32 aqui na minha mão já. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tomar umas poçontinhas de resistência ao fogo aqui, ó. Ô, Guilins, vamos lá no Nether lá. Eu vou te dar... Aqui, ó. Tô com uma poçãozinha na mão, arremessável. É ligeirinho, cara. Muito cuidado, tá bom? Eu vou te dar a poção aqui, mano. Muito cuidado de qualquer forma. Ô, meu Deus. Eu vou ter que matar tudo isso. Guilins, voa, voa, voa. Guilins, olha a quantidade de porco na outra volta. Voa pra longe, voa pra longe. Não, 128 blocos pra eles spawnarem. Aqui, ó. Eu já vi uns magma blocos aqui, ó. Ó, eu voltei pro Nether Hub aqui. Vamos ver se eles estão poçontando. É... Não. Spawnou novas aqui. Ó, vamos tomar aqui. Eu já vi uma direção que tem ali, ó. Vamos pra lá, ó. Aqui, ó. Tem aqui e tem ali atrás ali, ó. Vamos pegando aí. Nossa, vai ter muito aqui, cara. Nossa, a gente vai conseguir só aqui mesmo. Muito bom. Foi certeiro esse lugar aqui. Acho que a gente já pegou o suficiente, mas eu vou limpar aqui, ó. Pra completar. Agora a gente pode voltar, hein. Nunca mais vou pegar isso aqui. Tá, agora, Guilins, eu vou ter que espalhar trilhos. Bom, trouxe aqui os trilhos que faltavam. Bom, agora eu vou ter que fazer duas coisas. Fazer uma moretinha e colocar trilhos por dentro. Mas primeiro eu vou fazer uma moretinha aqui. Fazer uma moretinha braba aqui. Vamos pegar uns trilhos. Pega uns trilhos elétricos. Aí aqui a gente pode seguir, ó. Vai até lá o fim e aí vai completando. É, vai ser esse trabalhinho aí, cara. Fazer uma minhoquinha de... Uma minhoquinha. Duas minhoquinhas de trilho. Cinco, seis, sete, oito. Tá, aqui termina. E aí o teu termina lá, ó. É do outro lado, ó. Aí aqui vem um bloco de magma. Nossa, eu acho que eu tô na altura certa, né. Agora sim, Guilins. Tu pode pegar os blocos de magma aí. Ah, não, não, não. Antes de tudo, vamos pegar bloco de construção e colocar aqui, ó. Em cima dessas esquinas aqui, ó. Aí daí a gente aumenta a parede aqui, ó. Vamos subir agora mais dois bloquinhos de altura, Guilins, ó. Um, dois. Nessa altura aqui, ó. Aí diretamente em cima do trilho a gente coloca esse magma bloco aqui. Ah, tem que fechar aqui, ó. Ih, tá errado. Eu caguei tudo, calma. Tem que descer uma mais, Guilins. Vamos construir de novo, Guilins? Vamos! A parede tá certa. É a plataforma aqui de baixo que tem que descer mais. É uma baixa. É literalmente uma baixa mesmo, né. Que merda. Agora sim os magmas, Guilins. Olha que legal. Ó, como tá bloco cheio, ele vai começar a borbulhar aqui. Aí, garoto. Agora a gente sai por aqui, ó. Tá meio mais caro esse lugar aqui. Cara, eu vou ter que pegar uns bloquinhos de terra lá. Já vem, peraí. O Guilins tá olhando fixamente pro chão, cara. Ele tá que nem o Jack Nichols denominado, só olhando pro chão, ó. É, ele tá mesmo. Tanto que... Ai, velho. Aqui no topo eu vou colocar um bloco temporário. Pode ser terra, pode ser pedra, qualquer coisa. Esse aqui eu vou tirar depois. Eu vou colocar água. Em pontos específicos. Bom, agora é que eu preenchi aqui com um bloco temporário. Ah, tá. Eu tenho que colocar um bloco temporário em cada corner. Cada quina. Deixa eu botar mais um baúzinho aqui que vai ser o baúzinho de gelo que eu vou precisar. Tá. Aqui em cima desses bloquinhos de terra a gente coloca água. Como eu tenho gelo, né. Não preciso botar o baldinho. Aí, garoto. A última coisinha aqui nessa plataforma que a gente faz é colocar uma aguinha bem no centro. Que daí vai preencher esse espaço todo aqui com água. Olha que lindo, velho. Aí agora a gente tira todos esses blocos temporários aqui. Eu caí de novo, velho. Ah, eu tirei o capacete. Por isso que eu tava morrendo afogado. Essa máscara aqui não tá funcionando. É uma porcaria. Eu não tô conseguindo respirar igual. Tá. Tem que fazer uma fonte infinita de água no meio dessas águas aqui. É meio específico e meio bizarro. Mas vamos tentar aqui. Ah, vou pegar aqui. E colocar aqui. Aí agora, cara. Olha que maluquice. Meu Deus. Eu pulo um bloco e coloco... Eu vou colocando água. Hum, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tô vendo, tô vendo bolhas. Tá. Eu acho que é só em dois lados. Se for nos quatro, velho, eu vou ficar louco aqui. Pera aí. Será? Pera aí. Ele tem que completar tudo aqui. Cara, vamos ver aqui. Vou testar, hein. Qualquer coisa eu boto bloco aqui de novo. Ele vai voltar no estágio que a gente tava antes. Ah, era isso aqui, ó. Ah, não. Tá certo. Tinha que completar aqui a... Aí ele vai tá tudo aqui com fonte infinita. Cheio de bolhas. E todo peixe que nascer aqui vai ser puxado pra morte e... E é isso, cara. Cara, ela tá praticamente pronta. Tá, agora eu posso trabalhar pelo menos um sistema de descarga aqui. Descarga, velho. De coleta dos itens. São três itens. Então eu vou fazer um separador de três itens. Cara. Olha, funciona. Eu impressionado com o meu próprio sistema. Mas então tá certo. Isso aí tá certo. Tem que botar um... Montros. Verdade, né? Nunca mudei. E nunca vou mudar. Assim, eu posso corrigir tipo agora, assim, ó. Porque tem como editar as placas. Mas eu não vou fazer isso, não. Vou deixar errado assim. Pode passar nesses Andai M.A. aí, hein. Eu acho que tem um monte no meu AndiFresh. Só pegar os bambus ali. Não, o Breno tem pronto. O que que eu vou pegar? 30 mil bambus ali. Ah, ele tá... Ele tá monopolizando esses Andai M.A. aí. Cadê? Pode passar aí. Me dá um packzinho aí. Porque eu tô precisando. Aí, agora sim. Tá, agora é o seguinte, rapaziada. Partindo aqui do meio, do centro. Centrão da farming. Bem no centrinho aqui, ó. Pra fazer a plataforma AFK pra essa farmzinha funcionar. Porque ela já tá praticamente pronta, né? Meu Deus, é alto, hein? Nossa, nossa. Lá no espaço... Não tá tão alto assim, né? Mas ainda assim... A gente constrói uma plataforma de vidro de 3x3 nesse bloco aqui, ó. Na real, não precisa ser vidro, né? É só pra enxergar ela funcionando. Inclusive, acho que já tá funcionando, hein? Deixa eu ver. Não tá funcionando, hein? Ah, cara. Eu acho que sei porque não tá funcionando. Os rapazes estão ali. E aí, os mobs estão contando, né? Por isso. Eu tenho que estar sozinho. Depois eu aviso eles. Aqui no centrinho pode ser esse bloco. Só pra iluminar. Deixa eu olhar pra baixo e ver se tá spawnando bicho, cara. Eu não tô vendo eles spawnarem. Eu tô meio preocupado, hein? Eu vi aqui os bichos spawnando. Será que eu vou ter que descer um pouco mais a plataforma? É, eu acho, cara, que essa plataforma vai ter que ser um pouco mais baixa. Ah, não, Guilherme. Mentira, cara. No bloco de baixo mesmo. Eu boto o pé e spawno uns 50 bichos. Quer ver, ó? Não, não aconteceu. Agora aconteceu. Bota as galera caindo ali. Ah, é. A mob trap também vai funcionar sincronizado, né? Ó, vamos dormir, cara. Começou a chover aqui e eu já fiquei triste, já. Tá, eu vou descer isso aqui também, né? Isso aqui é... Precisa de silk touch, né? Não. Se eu cheguei quebra com a mão também. Não. Eu fui refutado pelo mesmo instante, cara. Muito bom. Ó, eu tô vendo nascer ainda. É... Cara, que coisa. A altura pra mob passivo é muito específica, cara. Pra mim, eles spawnavam independente, assim. É 60 blocos, cara. Tá louco. Aqui é o melhor ponto de AFK que tem no meu mapa. Porque vai tá funcionando a mob trap. E vai tá funcionando a farm de baiacu, cara. Simplesmente construíram o melhor ponto aqui do jogo, cara. Eu não vou mais ficar lá naquele portal. Vou ficar aqui agora. Desfiz amizade com o portal. Fiz amizade com a farm de baiacu. Bom, cara. Não mais é isso. Muito obrigado aí quem compareceu. E era isso. Um forte abraço. Fiquem bem. Um beijo na bunda. E até mais.